Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM, o incêndio florestal eclodiu na vila de Ueno. Por volta da meia-noite do dia 28, o corpo de bombeiros da vila descobriu fumaça vindo da floresta na vila de Ueno. O corpo de bombeiros regional de Tano Fujioka e os bombeiros da vila combateram o incêndio no solo. Helicópteros de prevenção de desastres das províncias de Nagano, Yamanashi e Saitama extinguiram repetidamente o fogo no ar. O incêndio não pôde ser extinto e os esforços de combate a incêndios foram interrompidos devido ao pôr do sol. Os trabalhos de combate a incêndios serão retomados a partir da madrugada do dia seguinte, dia 29. De acordo com a Delegacia de Polícia de Fujioka, ninguém foi encontrado ferido até o momento e a causa detalhada do incêndio está sendo investigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí